Olá meus Elisnáticos, fiquem até o final do vídeo para você saber tudo sobre esses deliciosos bolo no pote, tá? Vou contar tudo a vocês no final do vídeo, então fiquem aí ligadinhos, hein? Olá meus Elisnáticos, bem-vindo a um mais um Lili na cozinha e hoje vamos aprender a fazer pirão de aipim Então vamos lá aprender o passo a passo do nosso pirão Olá meus Elisnáticos, vamos de culinária? Então aqui tem mais ou menos um quilo e meio de aipim, tá? E eu gosto de comprar aquele aipim, sabe que fica bem amarelinho? Aipim é uma caixeira dependendo de como é a sua região Aquele amarelinho ele é melhor para poder fazer pirão, para poder machucar, ele é bem mais gostoso Então eu vou levar esse aipim que já está descascado e lavado Certo? Para a panela de pressão E vou deixar, depois que pegar a pressão, uns 20 minutinhos e vou desligar o fogo Então vamos lá Pronto, aipim cozido e agora a gente vai machucar ele Ou vocês podem botar ele no processador direto Eu gosto de machucar porque eu vou usar o meu liquidificador E detalhe, depois dessa receita aí ele queimou Tenho que comprar outro Meu liquidificador queimou Então eu vou machucar, tá? Eu vou machucando e colocando em uma vasilha separada Todo o aipim Como eu falei, eu não usei, não fiz o pirão com aqueles um quilo e meio, tá? Eu fiz com a metade Mas se vocês quiserem fazer com um quilo, dois quilos, é o mesmo processo Não muda nada, certo? Só o trabalho aí mesmo de ficar machucando Você pode usar aquele machucador de batata Mas eu prefiro fazer assim Pronto, depois que eu machuquei todo o aipim Eu coloquei ele no liquidificador, tá? Coloca aos poucos Eu, como sempre, acabo colocando tudo de vez E tive que retirar pra ir batendo aos poucos, tá? Então você coloca aos poucos E vai acrescentando leite líquido aos poucos É tudo aos poucos, eu coloquei de vez Não faço o que eu faço E vai acrescentando leite aos poucos E batendo, certo? E meu liquidificador foi embora Esse foi o último vídeo que ele apareceu Tchau, bichinho E bate aos poucos até ficar um creme bem homogêneo Bem cremoso Não tem segredo nenhum aí nessa parte Depois do nosso creme batido Eu vou colocar na panela que eu vou fazer Tá? O meu fica assim Ai, ele tá muito ralo pra um pirão Calma Que depois que ele acenta Depois que ele começa a esfriar Ele começa a endurecer mais, tá bom? Então eu coloquei nessa panela Mas como eu vi que ela tava muito pequena Com a quantidade de pirão Eu fui e troquei de panela Na hora que eu levei ao fogo, tá? Então Aí não tem mais segredo agora Eu vou colocar Duas colheres de margarina Duas colheres de sopa de margarina Ou manteiga Fica ao critério de vocês, tá? Provem o sal Porque eu já cozinhei o aipim com sal E eu vou botar a requeijão nessa mistura Agora vamos levar ao fogo Como eu falei a vocês Eu troquei de panela, tá? Porque não ia dar O meu pirão ficou com esses pedacinhos de carocinho Como eu já falei O meu liquidificador queimou, tá? Então eu não consegui bater Direito Mas deu tudo certo, tá? Eu até gosto de sentir esses pedacinhos de aipim Então eu vou deixar a margarina derreter Tá? E vou colocar O requeijão Eu coloquei o equivalente a Três colheres cheias De requeijão cremoso Certo? E o requeijão, gente É opcional Eu gosto de colocar o requeijão Porque ele dá um gosto A mais no aipim Como eu falei Provem o sal Porque eu já cozinhei o meu aipim Com sal, tá? E a margarina tem sal E o requeijão tem sal Pra vocês não salgar aí O seu pirão Então eu vou mexer aí Até dar uma fervidinha E depois eu vou desligar E está prontíssimo aí O nosso pirão Ah, Lili, tá muito líquido Calma aí Quando ele começa a esfriar Ele começa a sentar Ele começa a engrossar Não se preocupem Bom, gatinha Está aqui o meu pirão de aipim Pra vocês Está prontíssimo E eu gosto de comer Pirão de aipim Com carne assada Com carne do sol Com frango assado É muito gostoso Aí é carne do sol Certo? Que eu fritei Com a cebolinha E meu pirãozinho Ficou assim, tá? E eu coloco sempre O queijinho ralado Por cima Pra dar um gosto a mais Certo? Essa é a culinária Da semana Pra vocês Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Dê seu like aí Pra eu saber Que tá gostando do vídeo E ativa o sininho Tá bom? Obrigada por estar aqui Até o próximo Lili na Cozinha Olá, meus lináticos Querem ter um lucro extra Na renda aí Do final do mês Certo? Hoje eu vi com vocês Com curso online Tá bom? Que são os bolos De pote Que vão lhe render Uma rendinha extra aí Tá? Pra esse final de ano Então se vocês querem Aprender Aumentar a sua renda Aprender como é que faz Bolo de pote Tem várias receitas Maravilhosas aí Pra vocês É só passar aqui Na descrição Do vídeo Tá certo? Que eu vou deixar Os links Da página Do Instagram Tá? E do curso Pra vocês aí De bolo de pote Então Pra quem quer aí Aumentar a sua rendinha Tá procurando um meio Assim de ganhar Um dinheirinho Pra esse final do ano Pra contar o presente Das crianças Vamos lá Porque eu sei Que é lucro certo Aí pra vocês Então é isso aí Meus amores Descrição do vídeo Link Da página deles Do Instagram Do Doces e Negócios Pra vocês Certo? Um beijinho Um beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau